Abertura Abramos irmãos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos capítulo 11 Enquanto você procura aí, eu quero saudar a todos, recebê-los com alegria nessa noite para o culto que nós prestamos a nosso Deus enviar também a nossa saudação por aqueles que nos acompanham pela internet e dizer da nossa alegria de estarmos juntos mais um domingo para o louvor de Deus e para o aprendizado sejam todos bem-vindos, especialmente aqueles que nos visitam nessa noite Romanos capítulo 11, do verso 1º até o verso 10 em sequência a nossa série de mensagens na carta aos Romanos Pergunto pois, diz o apóstolo Paulo Terá Deus por ventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu Ou não sabeis o que a escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e só eu fiquei e procuram tirar minha vida O que lhe disse porém a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram joelhos diante de Baal Assim pois também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça E se é pela graça já não é pelas obras Do contrário, a graça já não é graça Que diremos pois? O que Israel busca isso não conseguiu Mas a eleição o alcançou E os demais e os mais foram endurecidos Como está escrito Deus lhe deu espírito de entorpecimento Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje E diz Davi Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha Em tropeço e punição Escureçam-se-lhes os olhos Para que não vejam E fiquem para sempre encurvadas As suas costas Vamos orar pedindo que Deus nos dê graça Para compreendermos O significado destas palavras Esse é Nós estamos na parte reconhecidamente mais difícil da carta aos romanos Que são os capítulos 9, 10 e 11 Onde o apóstolo Paulo fala a respeito do futuro da nação de Israel E o trecho tem dificuldades E tem sido motivo de debate pelos estudiosos ao longo da história da igreja Precisamos da graça de Deus para tentar compreender Oremos Pedimos Pai que nos ilumines Para que o significado daquilo que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo Seja apreendido por nós E mova o nosso coração a tua obediência Não somente queremos compreender intelectualmente Mas nós queremos viver aquilo que tua palavra nos ensina De que ela fale profundamente ao nosso coração Em nome de Jesus Amém Paulo começa o capítulo 11 com uma pergunta Pergunto pois Terá Deus por ventura rejeitado o seu povo? Por que é que ele fez essa pergunta? Porque desde o capítulo 9 até o final do capítulo 10 Paulo vinha demonstrando como a nação de Israel Sistematicamente rejeitou a revelação que Deus fez Da sua graça na antiga aliança Começando no capítulo 9 Paulo fala de como Os judeus não compreenderam Que o caminho de Deus Para que uma pessoa fosse justificada Não era pela guarda da lei Não era pela observância das obras requeridas pela lei de Moisés Mas era pela fé Nas promessas do Messias Que foram feitas desde o jardim do Éden Passando por Abraão Passando por Moisés na sua lei E também pelo próprio Davi Os judeus Em vez de receberem o caminho de Deus Revelado nas escrituras do antigo testamento Eles seguiram seu próprio caminho Que era tentar se justificar diante de Deus Através de obras meritórias Guardando a circuncisão Guardando o calendário judaico Guardando a dieta religiosa E todas aquelas demais leis Que Moisés havia mandado E outras leis que eles acrescentaram Eles não perceberam Que o homem é justificado Pela fé Pela graça E isso era o que Deus havia ensinado Na antiga aliança Debaixo de Moisés Então Nos capítulos 9 e 10 O apóstolo Paulo Mostra como Israel Conscientemente Voluntariamente Virou as costas Para o caminho de Deus E resolveu seguir o seu próprio caminho Sendo por isso Então Rejeitados por Deus E merecendo Aquilo que Deus diz A respeito deles No final do capítulo 10 Verso 21 Quanto a Israel Deus diz Todo dia Estendia as mãos A um povo rebelde E contradizente A figura aqui É de Deus Estendendo as mãos Para a nação de Israel Mas a nação de Israel Em rebelião E contradizendo O que Deus dizia Virou as costas Para Deus E diz Nós seguiremos O nosso próprio caminho Depois disso É natural Que Paulo Faça então A pergunta Que está aí No verso 1 Do capítulo 11 Ou seja Terá Deus Então A luz Dessa rejeição crônica Da nação de Israel Dos caminhos de Deus Será que Deus Porventura Rejeitou o seu povo Será que Deus Resolveu Rejeitar De uma vez Os descendentes De Abraão Com quem ele havia Feito um pacto Uma aliança Selada pela circuncisão Um povo A quem Deus Deu as promessas Deu a lei A quem Deus Deu o verdadeiro culto E as ordenanças E de onde veio O Messias Será que Deus Rejeitou Então Esse povo antigo Porque esse povo Foi O tempo todo Rebelde contra ele E a resposta De Paulo é Como vocês podem ver No verso 1 De modo Nenhum De modo nenhum Deus não rejeitou O seu povo Antigo Ele não Irou-se com a nação De Israel A ponto de dizer assim Agora também Nenhum judeu Vai se converter mais Eu não vou salvar Mais nenhum judeu Porque eles Não escutam A minha voz Não seguem O meu caminho Então basta Eu já fiz O que eu podia Pelos descendentes De Abraão Já cumpri Todas as promessas Já mandei O Messias Eles já ocuparam A terra prometida Ao meu filho Da descendência De Davi Já se sentou No trono Do universo Cumprindo todas As promessas Feitas Então eu não quero Mais nada Com os descendentes De Abraão Será que Deus Porventura fez isso? Pergunta o apóstolo Paulo A luz Dessa sequência De desobediências De Israel E que Paulo Descreve nos capítulos 9 e 10 Terminando com O versículo 21 Onde ele chama Israel De um povo Rebelde e contradizente Então Ele não quer ser Mal interpretado Ele diz Não de maneira Nenhuma Você não pode Inferir De tudo isso Que eu venho Dizendo até agora Que Deus rejeitou O seu povo E aí ele dá Três demonstrações De que Deus Não rejeitou Os judeus Definitivamente Ou completamente A primeira É o caso dele Ele diz ainda No verso 1 Deus não rejeitou O seu povo Porque eu Paulo Também sou Israelita Da descendência De Abraão Da tribo De Benjamim E sou cristão E sou cristão E creio no Messias Então Ainda que Paulo Fosse o único Estaria aberta A exceção A regra Provando que Deus Não rejeitou Os descendentes De Abraão Porque De entre os descendentes De Abraão Você vai encontrar Um Paulo Que era Israelita Nome que era dado Aos descendentes De Jacó Cujo nome Deus mudou Para Israel Descendente De Abraão São três coisas Que Paulo Apresenta Como seu pedigree E que ele era Da tribo De Benjamim Que foi exatamente Aquela tribo Que junto Com a tribo De Judá Permaneceu Fiel a Davi E a Deus Quando houve A separação Dos reinos Ou seja Paulo Se apresenta Como sendo Judeu De Judeus Se tinha alguém Que era judeu Era ele Israelita Descendente De Abraão E ainda Da tribo De Benjamim Conhecida Pela sua Fidelidade E a sua Aderência A Deus E ele Era crente Ele creu No Senhor Jesus Cristo Ora Se Deus Tivesse Rejeitado Definitivamente Completamente O seu povo Antigo Nenhum Judeu Teria se Convertido Porque nós Sabemos Que a conversão É obra De Deus É obra Da graça De Deus É Deus Que ilumina É Deus Que chama É Deus Quem converte Se Deus Então Converte Um judeu Como Paulo Significa Que ele Não abandonou O seu Antigo povo E que ele E que ele Na sua Misericórdia Ainda Está agindo No meio Daquela Nação A primeira Prova Que Paulo Apresenta Então Para sua Afirmação De que Deus Não rejeitou O seu povo É ele É o caso Dele Ele Que era um Perseguidor Ele Que achava Que estava Fazendo um Favor A Deus Quando perseguia E oprimia Os cristãos Mas agora Ele o convertido Ele o crente Em Jesus Cristo E mais do que isso Ele o apóstolo E pregador De Jesus Entre os gentios Então Está aqui a primeira Demonstração De que Deus Não havia rejeitado Completamente O seu povo A gente pode Perguntar Por que que Paulo Está insistindo Nesse ponto A resposta é Que os gentios Que não eram Judeus E que creram No evangelho Eles poderiam Se virar Contra os judeus E dizer Esse é um povo Perverso É um povo Que Deus rejeitou Completamente Que tendo recebido De Deus Toda aquela Iluminação Toda aquela graça Deus porém agora Os excluiu Completamente Do caminho Da salvação Para não permitir Que essa atitude Arrogante Crescesse Ou aparecesse Entre os cristãos Gentios Paulo então Diz Irmãos Deus não rejeitou Totalmente A nação de Israel A prova é que Eu sou Um descendente De Israel Eu sou um descendente De Abraão Eu sou um benjamita E estou aqui E eu sou crente No Senhor Jesus Como vocês são também A segunda demonstração Que Paulo faz É baseada No episódio Que aconteceu Na vida Do profeta Elias E que é bem conhecido Paulo Fala Desse episódio Do verso 2 Até o verso 4 Verso 2 Deus não rejeitou O seu povo A quem de antemão Conheceu Ou não sabeis O que a escritura Refere a respeito De Elias Como insta Perante Deus Contra Israel Dizendo Senhor matar os teus profetas Arrasar os teus altares E só eu fiquei Procuram tirar minha vida O que lhe disse Porém a resposta divina Reservei para mim Sete mil homens Que não dobraram Os joelhos Diante de Baal Esse episódio Que Paulo está citando Do antigo testamento Está no Primeiro livro dos reis Capítulo 19 Ali você tem a história De como Elias Enfrentou Os profetas de Baal Na época de Elias Governava a nação De Israel A rainha Jezabel Na verdade Ela era a esposa De Acabe E Acabe Se deixava manipular Por ela Acabe era judeu Mas Jezabel Era uma pagã E ela era Adoradora Do deus Baal Baal era Uma das maiores Divindades Daquela época Era um deus Pagão Adorado Por diferentes Povos E que exigia Inclusive Sacrifícios Humanos Em sua Adoração E ela Tinha promovido Jezabel Tinha influenciado O rei Para que promovesse O culto a Baal Por todo Israel Então ela Tinha levantado Altares E templos Ao deus Baal Por toda a extensão Da palestina E obrigado E forçado Os judeus A adorarem Baal A oferecerem Sacrifícios Pronunciarem o nome De Baal Dirigirem orações A Baal Enquanto isso Ela ia Suprimindo O culto A deus Ela ia Diminuindo Cada vez mais As atividades Religiosas Relacionadas Ao verdadeiro Deus De forma que Deus levanta Elias Numa época Em que o Baalismo Era a maior Religião Em Israel E o Yavismo Que é o nome Da religião Que a gente dá No antigo testamento A verdadeira religião Baseada no nome De Yahweh Que é o nome De Deus O Yavismo Estava morrendo Estava em declínio Pelo menos assim Pensava o profeta Elias Então um dia Elias resolve Fazer um desafio Ele chama os profetas De Baal E diz Vamos subir no monte Carmelo E vamos ver Quem é Deus De verdade E aí O teste era Qual seria o Deus Que responderia por fogo É feito um altar Sobre o altar Colocadas pedras Lenha E um sacrifício Um animal E então Cada um Invocaria o seu Deus Os profetas De Jezabel Invocariam Baal Para que respondesse Com fogo E Elias Então Invocaria o nome De Deus A história Nós conhecemos Os profetas De Baal Começaram Baal Baal Responde Começaram a dançar Em redor do altar Daí você vê Coreografia antigo Começaram a dançar Em torno do altar Começaram a se cortar Com facas E com lanças E tudo Derramar sangue Fazer sacrifício Chamar Baal Ouve Ouve E Elias Assim dizendo Grita Grita mais alto Ele pode ter ido No banheiro Né Eu então Ele saiu de viagem Ele não está escutando O que vocês estão dizendo Né Grita aí Vê se Baal Responde Passou o tempo E Baal Não respondeu Elias Chega então Diante do altar Lenha Põe o cordeiro E diz Mete água E o pessoal Põe o cordeiro E diz Mete água E o pessoal Trouxe água E diz Está pouco Põe mais E botaram mais água E Elias faz só uma oração Ele diz Senhor Ouve-me Para que esse povo saiba Que tu és Deus E caiu fogo do céu Que consumiu o altar E diz lá o texto Que lambeu toda a água Não ficou nada Evaporou tudo Foi tudo embora Pelo fogo que desceu Do alto dos céus Deus respondendo Que vitória extraordinária E Elias aproveitou Então aquele momento De vitória E disse ao povo Pega os profetas de Baal E mata todos eles E aí o povo Pegou os profetas de Baal Levaram para um ribeiro Ali próximo E mataram Centenas de profetas de Baal Que vitória extraordinária Até o momento Que Jezabel soube E ela mandou um recadinho Para Elias Olha Amanhã Eu vou fazer com você A mesma coisa Que você fez Com os meus profetas Isso aqui E Elias saiu correndo Elias foi embora Morrendo de medo Achou refúgio Numa caverna E se escondeu ali Temendo pela sua vida E Deus foi encontrar Elias lá Elias O que você está fazendo aqui? Ah Senhor Quatro queixas de Elias Está aqui no verso 3 Arrasar Foi antes Do episódio do Monte Carmelo Quando Jezabel Tinha mandado exterminar Do episódio do Monte Carmelo Quando Jezabel Tinha mandado exterminar Os profetas de Yahweh Mataram os teus profetas Primeira coisa Segundo Arrasaram os teus altares Jezabel acabou Acabou com todos os teus altares Já não tem mais lugar Onde o povo adore a Deus Aqui na terra Terceiro Só eu fiquei Eu sou o único crente aqui Tem mais ninguém Jezabel acabou com todo mundo Quem não morreu Fugiu Se escondeu Ou então está calado E adorando Baal Para não morrer O único fiel aqui Sou eu E quarto E procuro Me tirar a vida Senhor Estou jurado De morte Pela Jezabel Então É uma situação Desesperadora Não tem jeito Mas Chegou ao fim É o fim Da adoração Senhor Na terra de Israel Olha a resposta De Deus Verso 4 Paulo diz O que lhe disse Porém a resposta divina Deus na verdade Disse muito mais Do que isso Mandou ele sair Mandou ele Ir atrás de Eliseu Mandou ele fazer uma série de coisas Mas o ponto de Paulo Que Paulo destaca Da resposta de Deus Para Elias Foi esse aqui Elias Eu reservei para mim Sete mil homens Que não dobraram Os joelhos Diante de Baal Ou seja Elias Você não está só Eu Pelo meu poder Pela minha soberania E pela minha graça Eu escolhi De entre a nação de Israel Baal Eles não se curvaram Diante de Jezabel E nem do seu ídolo imundo Curvaram diante de Jezabel E nem do seu ídolo imundo Eles são homens fiéis Que eu preservei Que eu chamei E guardei Você não está só Você não está só Essa palavra aqui Eu reservei para mim Significa exatamente Que Deus De entre Toda aquela idolatria De toda aquela multidão Da nação de Israel Que estava adorando Baal Ele impediu Ele guardou Sete mil A quem ele impediu Que se bandeassem Para a idolatria Através Da ação Do seu espírito Através Do seu poder No coração Desses Que são Judeus fiéis Aqui o que você tem É a doutrina Do remanescente Fiel O que Paulo está dizendo É que Deus Sempre teve Judeus fiéis De entre A nação Muito embora Deus tenha feito Uma aliança Com a nação de Israel Nem todo israelita É Filho de Abraão E nem todo Circuncidado É salvo Há um povo Dentro da nação De Israel Há uma igreja Dentro da comunidade De Israel Há um grupo Que Paulo chama De aqueles Que foram reservados Os sete mil Que Deus guardou Para si Ou seja Deus não rejeitou O seu povo Como um todo Porque ele sempre Teve dentro Da nação de Israel Um remanescente Fiel Um grupo De judeus Fieis Que creram em Deus Que entenderam A verdade Que procuraram Se justificar Pela fé Paulo vai lá Para o antigo testamento Para provar Que sempre Foi assim E agora Em terceiro lugar Ele aplica isso Para os seus dias O ponto de Paulo é Deus não rejeitou A nação de Israel Totalmente Por quê? Porque Deus sempre Teve judeus Fieis No meio Do povo O meu caso Ele cita Paulo diz O meu caso Foi o primeiro argumento O caso de Elias Em que Deus Menciona sete mil E agora Paulo faz A aplicação Para os seus dias No verso 5 Assim Pois Também Agora No tempo de hoje Ele não podia ser mais enfático Ele está fazendo uma inferência Ou seja Da mesma forma Que debaixo da antiga aliança Deus tinha reservado Sete mil Que não dobraram os joelhos A Baal Também Assim Agora No tempo presente Da mesma forma Deus tem um remanescente Fiel De judeus No meio da nação Mesmo que ela tenha rejeitado A Jesus Cristo Verso 5 Sobrevive Um remanescente Segundo a eleição Da graça Sobrevive um remanescente A quem Paulo se refere Quando ele diz Nos dias de hoje Agora Sobrevive um remanescente Ele se refere A aqueles judeus Que creram em Jesus Cristo Quando o evangelho Foi anunciado Gente como O ancião Simeão Que quando viu O menino Jesus Disse Deus pode me levar Porque eu já vi O cumprimento Das tuas promessas A profetisa Ana Que estava no templo Quando Jesus Foi apresentado E ela tomou nos braços E disse O senhor está cumprindo A sua promessa Está aqui o Messias Os discípulos de Cristo Os doze Com exceção de Judas Que foi substituído Que creram em Jesus Eles eram judeus Os cento e vinte Que estavam lá No dia de Pentecostes Mais tarde Paulo menciona Quinhentos irmãos A quem Cristo apareceu O livro de Atos Diz que Pelo menos Três mil Se converteram No dia de Pentecostes Depois esse número Subiu a cinco mil E centenas de judeus Sacerdotes E fariseus Se converteram a Cristo Durante aquela pregação Dos apóstolos Em Jerusalém Esse é o remanescente Fiel E era a prova De que Deus Não havia abandonado O seu povo Porque ainda Tinha muitos judeus Se convertendo A nação Como um todo Havia rejeitado A Jesus A liderança Da nação Rejeitou a Jesus E o entregou Para ser crucificado Mas no meio Do povo Deus tinha sete mil Que não dobraram O joelho A Baal O remanescente Fiel A verdadeira igreja O povo de Deus Dentro do povo Escolhido A igreja Dentro da nação É com esses Que Deus Tem um pacto Estes são os Verdadeiros Filhos de Abraão Estes são os Verdadeiros Herdeiros Da promessa E Paulo Diz que eles Estão ali Agora note Que no final Do verso 5 Paulo diz Ele dá o critério Pelo qual Deus Escolheu aqueles E não outros Porque aqueles E não outros Resposta Eles foram Eleitos Final do verso 5 Pela graça Vou ler o verso De novo Agora porém No tempo de hoje Sobrevive um Remanescente Segundo A eleição Da graça Eleger Significa você Escolher Entre muitos Uma pessoa Você elege Aquela pessoa Nós teremos eleições Em breve E entre vários Candidatos Você vai ter que Escolher um Deus elegeu De entre a nação De Israel Aqueles que ele Quis para a salvação Eu afirmo isso Porque Paulo Está dizendo aqui Que a eleição Foi segundo a graça Se é segundo a graça Veja o verso seguinte Verso 6 Já não é pelas obras Ou seja A eleição Não foi por causa Das obras Que os eleitos Fizeram Não é porque Deus viu Olhando lá Da eternidade Que esses judeus Haveriam de ser fiéis E de crer E Deus então Os elegeu Com base Nas obras Que Deus previu Eleição Não é baseada Em presciência Porque então Ela seria baseada Em obras A eleição É baseada Na graça De Deus Se é por graça Não é por obra Se não graça Não é graça Graciosamente Soberanamente Deus escolheu De entre a nação De Israel Aqueles judeus Que creriam Em Jesus Cristo Para receberem O perdão De pecados E serem salvos Paulo de Tarso Era um Aqueles sete mil Judeus Lá na época De Elias Também eram Parte desse grupo Todos aqueles judeus Que ouviram o evangelho Se converteram Creram Foram batizados Em nome de Jesus Esses fazem parte Da eleição Da graça Eleitos Graciosamente Por Deus Para serem salvos Paulo tira Três conclusões De tudo isso Que ele disse Está aí do verso 7 Até o verso 10 Primeira conclusão Ele introduz Essa conclusão Com uma pergunta O que diremos Pois Quer dizer A luz disso tudo Que eu acabei de expor Da existência Do remanescente fiel Que prova Que Deus não rejeitou Completamente o seu povo O que nós podemos dizer A que conclusão Nós chegamos Primeira conclusão O que Israel busca Isso não conseguiu Primeira conclusão Aquilo que Israel busca Não conseguiu O que é que Israel busca O que é que os judeus Sempre buscaram Ser justos diante de Deus Entrar no reino eterno Participar do shalom Do milênio de paz Com o Messias Reinar com o Messias Sobre todas as nações Agradar a Deus Fazer a vontade de Deus Fazer a vontade de Deus É isso que Israel Sempre buscou Mas Paulo disse Não alcançaram E por que não alcançaram? Porque eles não procuraram Do jeito que Deus Diz que devia ser Eles Desconhecendo a justiça De Deus Eles estabeleceram A sua própria justiça E procuraram Obter o favor de Deus E a vida eterna Através das obras Das obras da lei Do mérito Através da circuncisão Através da guarda Da dieta religiosa Do calendário religioso E de dezenas De outras leis Que eles mesmos inventaram Se tornaram legalistas Uma religião Baseada em ação humana E esqueceram A graça de Deus E a fé Que eram exemplificadas No antigo testamento Por exemplo No sacrifício de animais No ministério dos sacerdotes Que funcionavam Como intercessor Tudo apontando Para o Messias E para o sacrifício dele O que Israel busca Não alcançou Ou seja Muitos judeus Pereceram E foram condenados Pereceram E se perderam Da mesma forma Como hoje Como qualquer outro povo Como qualquer outra nação Qualquer outra etnia Se o judeu Não crer em Jesus Cristo Para ser Como seu Senhor E Salvador Ele também Não vai alcançar Como outras pessoas Não alcançarão A vida eterna É só Mediante Jesus O que Israel Busca Pelas obras Não alcança Por quê? Porque é por Cristo Somente Enquanto não se arrependerem Não crerem em Cristo Não somente eles Mas todas as nações Estarão perdidas Não vão alcançar Segunda conclusão de Paulo Mas A eleição o alcançou Eles não alcançaram Porque procuraram Da maneira errada Mas os eleitos Que foram escolhidos Por Deus Soberanamente E graciosamente Eles alcançaram A vida eterna Por quê? Porque o propósito De Deus Ao escolhê-los Foi fazer com que Eles crescem Deus abriu O entendimento deles Como por exemplo Lídia Aquela judia A quem Paulo pregou O evangelho A beira de um rio Lá na cidade de Filipe Os atos 16 Enquanto Paulo pregava O texto diz lá Deus abriu O entendimento De Lídia Para que ela Entendesse Aquelas palavras Era uma judia Deus abriu O entendimento Dela A eleição Alcança Porque Deus Abre o entendimento Dos eleitos Para que eles Compreendam É Cristo Para que eles vejam O que ele fez Na cruz Para que eles Creiam na sua Ressurreição E sem isso Sem que Deus Faça isso E ele só Faz nos eleitos Os demais Terceira conclusão Foram endurecidos Endurecidos Quer dizer O coração Deles Se tornou Como que De pedra Sem se abrir Para Cristo Sem se abrir Para a verdade De Deus Agora é claro A Bíblia ensina Que Deus endurece Quem primeiro Se endurece Deus endureceu A nação De Israel Para ela não Entender e receber O Evangelho De Cristo Jesus Na sua Grande maioria Por quê? Porque Consistentemente Sistematicamente A nação De Israel Rejeitou A Deus E os seus enviados A começar De Moisés A começar Dos profetas Dos reis piedosos Dos juízes Que Deus mandou Muitos foram mortos Outros foram rejeitados Outros foram escarnecidos Você pode ler a lista Lá em Hebreus Capítulo 11 Que chama esses homens De heróis da fé Rejeitados Pela nação De Israel Mataram os profetas E finalmente Mataram o Filho De Deus Como resultado Então Veio o endurecimento Sobre a nação Para que não visse Não compreendesse Não cresse Não aceitasse E não fosse salvo Como essa é uma afirmação Pesada Paulo comprova Com duas citações Do Antigo Testamento A primeira está aí No verso 8 É uma citação Do profeta Isaías Como está escrito Diz Paulo Deus lhe deu Espírito de entorpecimento Olhos para não ver E ouvidos para não ouvir Até o dia de hoje Já o profeta Isaías Havia anunciado Que Deus haveria De derramar Sobre aquele povo rebelde Não o Espírito Santo Mas um espírito De entorpecimento A gente sabe O que é ficar entorpecido Às vezes a gente toma Um remédio Para dor muscular Ou sei lá Para artrite E alguma coisa E aquele remédio Deixa a gente Meio baqueado A gente não pensa Não pode nem dirigir A mente fica um pouco Pesada E tudo A gente fica entorpecido Não consegue Eu pelo menos Não consigo Ler Ou ler com atenção O foco se perde Tem outros exemplos Que a gente poderia dar Sobre entorpecimento Entorpecimento dos sentidos Os sentidos não funcionam bem Deus derramou O Espírito de entorpecimento Sobre os judeus Para que eles Vendo não vejam Ouvindo não entendam Como Paulo diz aqui No verso 8 E isso até o dia de hoje Até o dia Em que Paulo estava escrevendo Essa carta E nós dizemos Até os nossos dias A segunda citação É de Davi Está no verso 9 e 10 E é baseada no salmo 69 De 22 a 23 Lá Davi disse Falando dos inimigos de Deus Torne-se-lhe a mesa Em laço e armadilha Em tropeço e punição A mesa É uma referência A Aos banquetes De fraternidade De alegria Era momentos de celebração Era na mesa E ao redor da mesa Que os judeus Se ajuntavam Para diante de um banquete Celebrar uma vitória Ou celebrar Aquilo que eles entendiam Que eram as grandes obras de Deus Davi diz Que estas coisas Que parecem para eles Motivo de celebração E de alegria Na verdade Se torne em laço Em armadilha Em tropeço E punição Ou seja Aquilo em que Israel Se alegrava Deus transformou Em laço Tropeço E punição E Davi continua Escureçam-se-lhe os olhos Veja como é parecido Com o que Isaías disse Que os seus olhos Fiquem escurecidos Quer dizer Que eles não consigam Que eles não consigam enxergar Que eles não consigam ver Para que não vejam E fiquem para sempre Encurvadas As suas costas Como alguém Que é escravo Que está servindo Ou alguém que teve A espinha quebrada A espinha quebrada Isso Isaías e Davi Disseram da nação De Israel É como se Paulo Dissesse Esse endurecimento Não sou eu Que estou inventando Na própria lei Dos judeus Nas escrituras Dos judeus Já estava Profetizado Que Deus haveria De mandar Um espírito De cegueira De entorpecimento Sobre eles De tal maneira Que aquilo que eles julgavam Que era motivo de festa Aquela mesa Se transforma Em castigo Em laço E em armadilha E com isso Paulo está explicando Duas coisas Primeiro Porque é que A nação de Israel Na sua maioria Rejeitou o Messias Resposta está aqui O que Israel busca Não alcançou E Deus lhe deu Espírito de entorpecimento Deus endureceu O coração deles Por conta de toda Sua incredulidade Segunda coisa Que Paulo está fazendo Aqui é dizer Todavia Essa rejeição Não é total Porque entre os judeus Há um remanescente Fiel Eleito pela graça De Deus Que creu em Jesus Cristo Como eu Como aqueles Sete mil de Baal E como centenas E milhares de judeus Espalhados pelo império romano No primeiro século Que creram em Jesus Como Senhor e Salvador O que é que isso tudo Tem a ver conosco hoje Que lições nós podemos Tirar para nós Eu creio Que nós podemos Tirar algumas lições Para nós A primeira delas É que essa passagem Bem como O livro de Romanos Como um todo Aliás Como todo o Novo Testamento Perdão Como a Bíblia toda Ensina A salvação É um dom De Deus É pela graça E pela misericórdia De Deus E Deus faz isso Aos seus amados Aos seus eleitos Que ele escolheu Antes da fundação Do mundo Os demais Deus deixou Entregue Entregues A dureza Do seu próprio coração E você me pergunta Pastor Como é que eu sei Que eu faço parte Desse povo eleito De Deus Como é que eu sei Que eu faço parte Do remanescente Fiel Aqui na minha nação No meio da minha família Como é que eu sei Que eu sou de Deus A resposta é Como vocês podem ver Pelo texto Que ser eleito Em Israel Significava Crer no Messias E saber Que o caminho Da redenção É pela graça De Deus E não por obras Se você Crer em Jesus Cristo Como seu Senhor E Salvador E a sua esperança Está nele somente E o desejo Da sua alma E da sua vida É servi-lo Aqui nesse mundo E você é eleito Tenha certeza Da sua salvação E louve a Deus E glorifique a Deus Por isso Essa é a primeira aplicação Que eu quero fazer aqui Segunda Às vezes você pode pensar Que você é o único Que restou Às vezes ser cristão É alguma coisa Bem solitário Na universidade No trabalho Na família Ou na cidade A gente olha assim Para um lado e para o outro E diz Deus é o fim Só sobrou eu Aqui de fiel Saiba que Deus Tem sete mil Além de você Usando a figura Usando a expressão De Deus ao profeta Elias Você não está só Deus elegeu muitos Para a redenção E salvação Deus tem muito povo Nessa cidade Os eleitos são Multidões De multidões Miríades De miríades Não foi essa a visão Que João teve Do trono De Deus No dia da glória Uma multidão De miríades De miríades De todas as nações Línguas Povos E tribos Louvando a Deus E glorificando o nome De Deus Então você Não está só A sua fé É a mesma fé De milhões De pessoas Nesse exato momento E de milhões De outras Que já viveram Em dois mil anos De história E antes de Cristo Vir ao mundo Como aqueles sete mil Fieis Na época de Elias A nossa fé Ela é Universal Ela é uma fé Católica A palavra católica Significa Exatamente isso Não é que ela é É uma palavra Que significa Da totalidade Do mundo conhecido Que infelizmente Ficou apropriada Pela igreja católica Mas a nossa fé É católica No sentido de que Ela abrange O mundo todo Há milhões De pessoas Que hoje Professam a mesma coisa E que estão passando Pelos mesmos sofrimentos Então você Não está só Mas eu quero Fazer aqui Uma terceira Aplicação Disso que nós Ouvimos hoje É o fato Terrível E Extremamente Difícil De falar De que Deus Endurece Pecadores Deus Endurece Pecadores Deus Deus Cega Os olhos De pecadores Deus Lhes manda Um espírito De torpor De endurecimento Para que eles Não vejam Não ouçam Não creiam E não se convertam Eu sei que isso é difícil Maria 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 Indo para o inferno E Deus Não pode fazer Nada Não é esse O Deus Que a Bíblia Fala Esse Deus Nosso Deus Ele é soberano E Ele é Senhor De tudo E de todos Se você É salvo Você é salvo Somente pela graça E misericórdia Dele Se você Vai ser Condenado Você vai ser Condenado Porque o seu coração Foi endurecido Por conta da Incredulidade Do seu coração Deus endurece Quem se rebela Contra Ele Como foi a história De Israel Esse espírito De endurecimento Veio por conta Da rejeição crônica De Israel E eu fico pensando Na quantidade de pessoas Que há nas igrejas evangélicas Que ouvem o evangelho Desde criança Que cresceram Debaixo da orientação De pais piedosos E crentes E que se tornaram Adolescentes E jovens E ouvem E se acostumam Entram no ouvido Saem no outro E eles vão resistindo Resistindo Não querem Até que um dia Deus diz Então Seja feita a tua vontade Vou entregar você Ao seu próprio coração E agora Deus passa A endurecer Tem uma passagem No antigo testamento A respeito Dos dois filhos Do sacerdote Eli Esses dois Filhos Rofni e Finéas Foram feitos Sacerdotes Depois de Eli Mas eles não andavam No caminho do pai Eles eram desobedientes Praticavam imoralidade Com as mulheres Na congregação Eles roubavam Da oferta Que o povo Trazia para Deus E grande Era o pecado Desses homens E Deus Mandou um profeta Falar com eles Mas diz o texto lá Eles não quiseram Ouvir Porque Deus Os queria matar Porque Deus Já estava resolvido A condená-los De tanto eles Resistirem A vontade De Deus É o mesmo Deus É o mesmo Deus Tem pessoas Que dizem assim Eu vou viver Eu vou viver A minha vida Vou experimentar A vida Vou transar Com meu namorado Viver uma vida Legal Viver uma vida De pornografia Todos os prazeres Que o mundo Me dá E aí Quando eu tiver Uns 50 anos Eu vou me converter Você não pode Se converter Por você mesmo Você não pode Se converter Por você mesmo Você não tem Condições De se regenerar De abrir Os seus próprios Olhos Você não consegue Dobrar a sua vontade Para que ela se curve Diante de Cristo Jesus Não é quando você quer Por isso que a Bíblia Diz hoje Se ouvires A sua voz Não sejais Rebeldes Está no salmo Que nós lemos Como aquela Congregação de Israel No deserto Buscai ao Senhor Enquanto Se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Que Deus aplique Essa palavra Nos nossos corações Para que nós Possamos nos regozijar Na sua graça Em sermos partes Do parte Do povo eleito De Deus Para o louvor Da sua glória Ó Deus Faz com que Essa palavra Frutifique nos corações Presentes aqui De que ela Produza O fruto Que o Senhor Determinou Eu oro Por aqueles Que vem endurecendo O seu coração Que estão Procrastinando Adiando o dia De se arrepender E de te buscar Senhor Fala a estas pessoas Antes que seja tarde Nós oramos também Pelo teu povo Fiel Que aqui se encontra Pelo remanescente Fiel Segundo a eleição Da graça Renova-os Fortalece-lhes a fé Enche-os de alegria Para que vivamos Para o teu louvor Em nome de Jesus Amém Tchau 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 Obrigado.